A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Estou com você com você. Você tem uma barriga? Estou com você. Estou com você. Essa é uma barriga. A casa da casa do quebrou. O que é o meu celular? O celular não tem todo o celular. Adel, você vai colocar o celular para o celular. Eu não consigo fazer o celular. Ou você vai ficar com um problema? Se você quer me dar um problema, eu vou fazer para vocês Eu não sei... Eu não sei se você está aqui, eu não sei Eu não sei se você está me animando para minhas deus Ou é que o carro está na hora? Tem que se lembrar do telefone? Seu dia está novos e o que você está novos? Eu vou fazer o carro do carro 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 e eu já ensinhei minha vida e eu já ensinhei como eu farei a melhor é uma foto, é uma foto não é uma foto, eu não vou olhar para te ver e eu deixei ver a foto eu vou olhar para a foto e eu vou olhar para a foto graças a Deus quem não... A pessoa, a pessoa, tem um homem E sim, temos que nos ligar A gente me fala Eu tenho uma fada Inim Shaw'Lah Inim Shaw'Lah Inim Shaw'Lah Inim Shaw'Lah Cora! 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 Marinho oi? Calei, cara. Amor, amor, amor. Marinho! 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 Adila! Zened! 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 Muzim! BABO! BABO! Faz it! Não tensark οvo aeitar da鹿! Abra ai oi Re-Somme! Abra ai! Abra ai! Hai! Abra ai oi Re-Somme! Abra ai! Zened! Zened! Amém. Eu falo que eles não entendem. Isso é um somente de ter uma grande coisa. Vamos lá. Não, não se movimenta. Búbú! Aadil! Vamos lá! Eu falo que eu tenho uma ideia. O que é? Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Se você vê o fã, se você vê o fã, eu falo em sua. Eu falo, eu falo em sua família. Você é sua mãe? Minha mãe, senão fazia uma mãe para você. Não, eu falo em sua mãe. E aí, eu falo? Eu falo que você está para lá. Quê? Eu falo em um pouco. O que você faz isso? Se você fica em uma criança, se você fica em uma criança, você vai friar a criança? É isso que não foi? Eu falo em uma criança. Eu falo em um milagreiro. N Voler em uma criança. Ok, eu falo em uma criança. É isso aí. Há fãr na sala! Eu acho que tem alguma coisa. Estou achar com o fãr, filha, filha? Filha, filha? Estou achar com o fãr? Filha, filha! Ah, filha! Filha, você achar com o fãr, filha? Eu falo para você, filha, 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 filha. Não, filha! Retira A Minta Secau Espírito Não por mais de US Vou fazer Secau Espírito Secau Espírito Nas monstras . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Aqui, Adel. Qual é a chapa? Ouçam-me, Zeyn. Eu vou fazer a chapa sem o que eu fiz. Estou aqui, meu irmão. Tudo bem, Adel é de Einstein. Eu vou deixar vocês... irmãs. Acabamos. Acabamos. Vamos, 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 vamos. Não dá para que eu fiz. Eu, depois eu acabei de chegar... Como eu fiz. Eu estou aqui para fazer. Deixar-me, deixar-me. Entrando-me. Aqui está mesmo. Não dá para que eu fale a Chau-me. A turma. Não tem uma turma. Eu não vou ter medo, eu não vou ter medo. Não tem nada. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo? Não. Fique! 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 Me assusta! Fique! 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 O que é isso? O que é isso? Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Passa. Eu sou o que é o que é o que é o que é? 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 Adel? Adel? Como foi conseguir você conseguir ser friazada? Ou é que é o que é forte? É muito forte! Por favor, eu vou estudar o bumbum. Uma vez que eu vou estudar o bumbum. Meu Deus, você está muito forte. Você vai estudar o bumbum? Para saber o bumbum. Assalamualaikum. 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 Eu vou te dar um bom de chequen nuggets. Eu vou te dar um boogers. Oh! Oh! Mas onde você está? Nós todos nós estamos comendo uma coisa que não se sabe sobre isso. Por que? O que aconteceu? É algo que você está fazendo? Não. É algo que você está fazendo? Não. É algo que você está fazendo? Não, mas nós estamos fazendo uma fada. Você está fazendo uma fada? Sim. Você está fazendo uma fada? Sim. Isso é algo que você está fazendo? Sim. Inc. N pessoa, você está fazendo uma fada? Ad flockам pra na Russians Saai-主, os meus canins Saai-主, os meus canins Eu rotatei assim Seus meus canins Saai-主 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 Música Música